O projeto sociocultural foi criado para ajudar moradores a preservar a identidade cultural por meio de ações voltadas a melhorar a conscientização e sentimento de cidadania, utilizando a educação, cultura, esporte e empreendedorismo como elemento motivador. Segundo os idealizadores do Pescando Memórias, em sete anos de existência, o projeto alcançou de forma direta cerca de 17 mil pessoas, entre pesquisadores, professores, agentes culturais, turistas, empresas parceiras, apoiadores, moradores e frequentadores do povoado São Braz. Durante a pandemia, o local que contava com atividades laborativas, culturais e esportivas precisou suspender o atendimento a crianças e jovens da comunidade. Um período difícil, como relata a coordenadora Isabela. Particularmente aqui no Pescando Memórias, a gente sentiu bem mais. Então, quando a gente ficou vendo pela televisão as primeiras notícias durante o mês de março de 2020, a primeira reação que a gente teve foi o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas da comunidade e as famílias que fazem parte do projeto. Então, o que a gente tinha das oficinas de grafite, como, por exemplo, as luvas, os EPIs, as máscaras, de material de limpeza, o que a gente tinha também. Também fizemos uns kits, foram 20 kits, deu para fazer com o material que a gente tinha das oficinas e a gente mapeou as pessoas do grupo prioritário. Sem o atendimento presencial, os esforços se voltaram no que poderia ser feito para ajudar as pessoas. Desde que o coronavírus se instalou em Sergipe, o projeto já distribuiu mais de 2 mil cestas básicas. E a ajuda deve continuar até a pandemia acabar. A gente não sabia o tanto o quanto a gente poderia fazer para as pessoas, para a comunidade, seja para as mães do projeto Pescando Memórias. Nós conseguimos, passamos a enxergar o tamanho e a dimensão desse nosso trabalho. Porque nós passamos a atender não só mais as mães do Pescando Memórias, não só mais as mães da comunidade do povoado São Braz, mas assim também como nós já expandimos para São Cristóvão. Nós temos uma base em São Cristóvão. Nós expandimos para Porto da Folha. Nós conseguimos também atender a tribo indígena lá em Porto da Folha também. Então, a gente perceber o quanto a gente poderia mais, a gente sempre pode mais, isso daí foi o que deu força e ainda continua dando força para a gente continuar. desenvolvendo um trabalho um tanto quanto, um pouco diferente do que a gente tinha planejado, por exemplo, para o ano de 2020 e 2021. Em tempos difíceis, quem consegue receber o benefício, reconhece a importância da ação. Importantíssimo. Um grande projeto através do Pescando Memórias. Eu sou muito grata no fundo da minha alma, do meu espírito, do meu coração. Agradeço a vocês. Essa grande ajuda, essa bênção. É um projeto humano, num momento tão cruciante como está sendo esse, nessa pandemia. A dona de casa, Ana Ruth, tem duas filhas assistidas pelo projeto. Axa, de 10 anos, e Esther, de 13. Apesar da saudade das aulas, Axa mostra que o aprendizado ainda não foi esquecido. Eu sinto falta do grafite que o professor ensinava direitinho e eu fiz aqui com as técnicas que ele me ensinou. Ou seja, mas quando crescer você não quer ser grafiteira, você diz que quer ser o quê? Veterinária. Acolhimento que faz dona Ana Ruth ficar cheia de orgulho. A gente tem sido beneficiadas aqui, tanto na pandemia, né, porque nesse momento elas não estão em aula, mas o projeto não deixou a gente desassistida. Estamos sempre sendo assistida, né, pelo projeto Pescando Memória. E quando puder, a gente estava aqui, elas estudando, fazendo aula de grafite, né, tanto na parte cultural, como esporte, como na educação. Eles têm dado esse suporte para a gente. Hoje, aos 20 anos, Rian ajuda como voluntário no projeto. O jovem que chegou aos 13 anos no Pescando Memórias diz que aqui mudou a perspectiva sobre a vida. É um projeto de muita importância para a juventude daqui da comunidade, pois, por meio desse projeto, ajudou muitos jovens, adolescentes, tanto como crianças, a terem uma visão diferente da própria identidade cultural, né, onde elas convivem, onde elas moram. E isso mudou a visão de muitos, a respeito de si mesmo, de onde eles moram, quem eles são. E isso trouxe uma reflexão do que nós podemos ser, de quem nós podemos nos tornar. E esse projeto Pescando Memórias, ele veio trazer isso, ele veio aguçar nossos pensamentos a respeito de nós mesmos, do que podemos fazer pelas pessoas, da forma de ajudar. E esse projeto, assim, eu como fazendo parte, como voluntário, se somando a esse projeto, isso trouxe, assim, para mim, uma visão diferente do que eu posso fazer para mudar a situação da minha comunidade. Isso é muito importante para todos nós, para a nossa comunidade, para esse projeto, porque ele tem sido benéfico para todos nós.